Aqui, maconha planta para vender. Aqui nós viemos junto com o delegado para ver um lugar para ajudar. Aí achamos muita maconha, achamos aqui muita maconha, mas muita maconha. Olha lá na frente, olha lá na frente. Olha aqui, maconha, ponta de ouro. Olha aqui, maconha para amarrar, embalar de lanterna. Delegado? Olha o delegado. Filma aqui, meu irmão. Olha aqui. Apreensão boa, né? É, aqui ó. Olha a abertura aqui. Pera, eu só quero fixar aqui. Começou a abrir, diga a terra. Mudou lá. Aqui tem mais, tem mais a terra. Aqui ó. Eu nunca pensei. De participar de uma apreensão tão grande. De participar de uma apreensão tão grande. É. O conselheiro de política sobre droga está aqui junto. É. De uma apreensão tão grande de maconha. Olha o delegado. Delegado. E aí, Sérgio? Olha aqui. Aí. Aí. De cabo, né? Aí. Aí. Muita droga. Muita, muita, muita droga. A chamba, a chamba, a chamba. 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 Não sei se não é que for. Mas é muita droga. Por acaso. Viemos aqui hoje à tarde. Por acaso. Localizamos. Localizamos. Localizamos isso aqui. Delegado William, qual é a importância da apreensão de uma maconha dessa pro estado do Piauí? Só em você retirar essa quantidade de droga do mercado, é um resultado significativo. Uma vez que, algum tempo atrás, nós descobrimos uma droga, uma plantação de maconha. E agora a gente está pegando mais outra quantidade significativa, dela já pronta para consumo. E que a gente impediu que chegasse até os usuários. Isso é muito importante, demais para a sociedade. E lembrando que foi no mesmo local, próximo, onde foi feita a apreensão da roça de maconha. É, aproximadamente uns seis quilômetros perto da roça. Perto da roça. Mas dentro do mato, ó. Mato fechado. E dentro da propriedade. Porque deve ser parte da propriedade, né? Isso. E dentro da propriedade. É. Ah, é um... É um... É um êxito muito grande. Foi um achado, eu acredito que foi Deus que mandou a gente parar ali, para ver aqueles caixotes. É? É. Porque, senão, meu amigo, isso aí amanhã estava na cidade. É. Seu C. Luiz Barbosa, qual a importância da apreensão dessa maconha para o estado do Piauí? Ah, eu acho muito importante. É. Não é o papel do conselho trabalhar na repreensão de drogas, mas foi um achado que nós fizemos aqui. Viemos ver uma propriedade que foi presa com questão de drogas e, por acaso, nós encontramos essa droga aqui. E, imediatamente, foi acionado o delegado William. Está passante. Ele, na hora, veio para cá e achamos. Com muita dificuldade agora à noite, está aí, ó. Né? É. É. Menos vidas que vão ser prejudicadas no nosso Piauí. São sete meias da noite. São sete meias da noite. Um em cem quilos, né? É. Mais ou menos. Acho que tem mais, delegado. Tem mais. Tem mais. Deixa eu ver bem aqui quantos quilos dão um saco desse aqui. Tem saco desse aqui. Isso. Aproximadamente. É. Aqui dá uns vinte e três, vinte e cinco quilos mesmo. Vinte vezes. É. Aqui dá uns duzentos quilos então. É uns duzentos quilos de maconha que foi preso. Duzentos quilos. Duzentos quilos de maconha foi preso. Duzentos quilos. Então assim. É um achado. O nosso sonho é colocar nessa propriedade um lugar para se recuperar pessoas. Né? Fazer um trabalho junto com a sociedade dessa região.